O PT, ao longo desses 37 anos, se tornou o verdadeiro partido do povo brasileiro. E por que isso? Porque em todas as lutas populares, em todas as reivindicações, em todas as lutas dos mais humildes desse país, o Partido dos Trabalhadores está presente, o Partido dos Trabalhadores está lutando. Em qualquer canto do país tem um militante do PT lutando contra as injustiças, lutando por mais democracia, lutando pela justiça social. É por isso que o PT é o partido do povo brasileiro. É o verdadeiro partido que defende o povo brasileiro, enraizado em todos os cantos do Brasil.